Música Pra estrondo eu parto, meu jeito alucinador Seu amigo sequelador, sou eu muito aloprador Pra estrondo eu parto, meu jeito alucinador Seu amigo sequelador, sou eu muito aloprador Bagulho de cinema no esquema e a mina enlouquece Quando eu passo rodo, eu passo mesmo sem estresse Na fila olho pra ela e o interesse aparece Bolado eu ficaria se agora um veto ela me desce Vem comigo, tá tranquilo, segura a tua emoção Entramos no caô só pra pegar mina padrão Padrão de qualidade, não importa qual é a idade Igual minha língua, te mostro toda a habilidade Chascoco, fica louco, bebendo com os amiguinhos Vagabundo vira os olhos vidrados, bling bling É o som da minha corrente, potente pra toro E as mulheres nessa nação, verdadeiro tesouro Que eu quero pra mim, que eu quero barbado Que eu quero ver comigo pra toro, é hora de achar Mas não se liga não, cuidado, não se bota o coração De vagabundo não cresce, sai Pra estrondo eu parto, meu jeito alucinador Seu amigo sequelador, sou eu muito aloprador Pra estrondo eu parto, meu jeito alucinador Seu amigo sequelador, sou eu muito aloprador Joga o gelo no meu copo, logo vira meu veneno Esquerda, direita, lá fora, lá dentro Ritual do vira-vira, alucina qualquer um A onda bate no ouvido, o zumbido, tipo um tum Mundão parceiro é ao mesmo tempo Tão pequeno, mas vejo tudo embaçado Quando chapa o meu veneno Te entendo, mesmo sabendo Que minha vida é de outro mundo Segura o porradão da estronda Nego prefere brigar, eu já prefiro beber Nego prefere cheirar, eu já prefiro meter Negos pulacha ralé, eu já não penso assim Nego batia em mulher, elas que batem pra mim Pra estrondo eu parto, meu jeito alucinador Seu amigo sequelador, sou eu muito aloprador Todo dia, todo dia eu escuto alguém falar que vai fazer acontecer Que fez a mina pedir pra parar Pra começar Pra estrondo eu parto, meu jeito alucinador Seu amigo sequelador, sou eu muito aloprador Pra estrondo eu parto, meu jeito alucinador Não deu pato, meu jeito alucinador Seu amigo sequelador, sou eu muito aloprador